Música Neste momento de oração, onde nós vamos elevar a Deus o nosso pensamento e acima de tudo agradecer a Deus por este novo supermercado Quantas lutas vocês tiveram para chegar a este ponto, não foi fácil Mas é através das lutas, dos sacrifícios que nós crescemos a fim de que pelo seu respeito à justiça e à caridade nas relações de compra e venda se mostrem todos obreiros do bem comum e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade E desça agora sobre este local, sobre este supermercado Sobre os seus proprietários e seus funcionários A bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo E aqui permaneça sempre Amém Desça agora sobre todos vós, sobre vossas famílias A bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Uma salva de palmas bem forte ao nosso proprietário e a todos vocês que colaboraram para este momento Parabéns Feliz paz para todos A Jaqueline é já já, né? Já chega na hora Pedimos uma salva de palmas Ela entrega as flores Também o nosso gerente administrativo Adriano E o gerente da loja, o Rogério Cadê os dois gerentes aqui? Cumprimentando Parabéns para vocês Parabéns Então temos aqui o nosso gerente Ele estará com vocês todos os dias Pode considerar que este homem aqui vai fazer parte da sua família Se quiser levar ele para casa para tomar café Viu? É, claro Porque ele vai estar todo dia com vocês aqui, né? Se você precisar de alguma coisa Procura ele uma informação Uma ideia, uma sugestão Ele está aqui sem dar a palavra do nosso gerente Bom, primeiramente Bom dia Cidade Nova Bom dia região É uma grande satisfação Preparar uma loja maravilhosa para vocês Por quê? É uma população muito carinhosa Então nesse momento A gente quer agradecer a Deus Por ter saúde E estar aqui hoje, né? Preparando esse trabalho para vocês Segundo momento Agradecer a nossa equipe E acima de tudo Agradecer todos os clientes Porque sem o cliente Nós não temos a razão E muito obrigado pela presença de vocês Quando Tudo que é feito com amor Com carinho Com profissionalismo Passa para a gente isso Nos olhares de vocês que estão aqui A gente vê que o Wellington E a esposa Marli Estão hoje aqui nesse momento Reinaugurando um grande empreendimento Porque são pessoas vincadas No princípio da igreja No princípio de Deus Olha o grande exemplo O nome do supermercado Supermercado Alcindo Você vê a emoção Que tomou conta desse casal Eu acho que tudo começou Com o ensinamento dos pais dele Da mãe dele Principalmente Que é a dona Alcindo Que já não está mais entre nós E ele procura hoje Seguir esse exemplo Com muita dedicação Com muita responsabilidade Com respeito pelas pessoas Trazer um empreendimento De qualidade Para o povo de Pindamonha E em especial para vocês Aqui no Cidade Nova Em bairros adjacentes Vocês vão conhecer as dependências Aqui vocês veem que tem O açougue Tem padaria Não perdem para nenhum Supermercado da cidade E vão mais além Para nenhum Hipermercado da cidade Vocês não precisam Buscar outros supermercados Ou hipermercados Para condição de preço De qualidade E de atendimento Porque vocês estão Diante de pessoas Que assumiram o compromisso Para atender com qualidade A população aqui de Pindamonha E em especial os moradores Do bairro Cidade Nova E o grande exemplo Está aqui no supermercado Alcindo Vocês veem como vem crescendo O supermercado Alcindo Aqui em nossa cidade Não é o supermercado Da região central Me digam algum de vocês Aqui se vocês veem Algum empreendimento desse Crescendo tanto Onde a população acredita E se faz presente Não tem É porque são pessoas Que começaram de baixo Com o exemplo da mãe Do berço Com respeito Que tem atitude Amor E respeito Pelas pessoas Eu fiz questão De vir aqui hoje De deixar um abraço especial Ao Wellington A Dona Maria A toda a família Do supermercado Alcindo Que contem conosco Eu acho que o momento Foi mais do que oportuno Estamos aí na Semana Santa Chegando a Páscoa Vida nova Força Vamos resgatar Vamos resgatar as esperanças E depositar a confiança Em pessoas Como o seu hélido E a Dona Marli Que querem o melhor Para o meu Pode puxar Puxa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?